Seja muito bem-vindo ao Costela Brasileira, a melhor costela de Guarulhos, sem nenhum exagero, né? Porque eu sou suspeita a falar, nós somos amigos há tantos anos, né, Galvão? E eu sou cliente daqui há tantos anos, já fiz tantos eventos aqui. Além, bom, vamos falar um pouquinho da comida, né, rapidamente para o nosso cliente. Além dos sete cortes especiais de costela que nós temos aqui, que é delicioso, que é o rodízio que você tem aqui, né? Com preço super bacana, que cabe no bolso da família, nós temos também o prato à la carte. Isso, nós temos o filé mignon preparado de diversas maneiras, a picanha na chapa, caldos. Então, como todas essas opções para esse tempo de frio. Delicioso. E no dia 17 eu sei que você vai ter um show aqui com tributo ao Elvis Presley. Sim, o Fabian Presley vai estar fazendo um tributo neste sábado, já estão aceitando as reservas, vai ser maravilhoso. Top, né? Vem pra cá que é show de bola. E outra coisa, eu quero chamar atenção pra você, empresas aqui, eventos corporativos. Ele tem um espaço aqui pra 350 pessoas, reserve o seu evento aqui, porque tem toda a infraestrutura, tá? Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Telefone e endereço? Avenida 11 de agosto, 306. Telefone? 24080644 e o nosso site, que é o costelabrasileira.com.br. Faça a sua reserva já, Costela Brasileira, aqui no Shop Tour pra você, vem.